Música Bom, a gente está falando de estresse e dentre os agentes estressores de estresse, a gente tem fatores externos como trânsito, sobrecarga de trabalho, preocupação com os filhos, preocupação com a carreira, mas a gente tem agentes estressores internos bastante curiosos. Por exemplo, seu chefe de estresse, você se demitiria em relação, mudaria de cargo, sairia da empresa porque você não aguenta mais o seu chefe? Será que isso é importante? Muitas pesquisas têm mostrado que sim. Algumas delas, quando a gente pergunta quem é a empresa, a pergunta vem, a resposta vem, é o meu chefe imediato. O que significa esse chefe imediato na felicidade, no desenvolvimento, no otimismo, na dedicação e na qualificação de cada um de nós? A gente sabe que as pessoas que estão acima de nós, em termos de poder hierárquico, as empresas estão estruturadas, embora ainda com todo esse movimento de rede, de ações em enxame, em colmeia, mobilização autônoma, as estruturas de empresas, elas são muito hierarquizadas e muito baseadas no modelo de burocracia, de uso de poder, de disciplina. E o chefe tem muito poder, mesmo que para cima ele não tenha, mas sobre nós ele tem. E o que seria esse muito poder? Da autonomia, da controle. Há um pesquisador na área de saúde do trabalho sueco, muito respeitado, que é o Karasek, e ele diz o seguinte, a percepção de bem-estar está relacionada ao grau de autonomia que você tem em relação ao que você faz. E eu acrescentaria, grau de autonomia, respeito e parceria. E, curiosamente, além dos nossos colegas, dos nossos subordinados, o nosso chefe imediato, ele faz a diferença em relação a isso. Por isso é importante a gente avaliar a qualidade da comunicação dessa chefia, cuidar da qualificação, eu, se eu vou ser chefe, como eu estou me comunicando. Uma coisa que a gente acha que é banal, às vezes é questão de vida ou morte para um subordinado. Ele faz um belo trabalho, se dedica e você não dá atenção. Então, precisaria qualificar mais essa condição de você chefiar alguém. E a gente também avaliar, o chefe tem poder, mas vamos imaginar, olha, ele pode não estar qualificado. Porque muitas vezes você abre mão da sua realização como vocação do trabalho, que é um outro ponto importante, no projeto de vida e trabalho, porque você se sente totalmente sufocado, isto é, excesso de controle, ausência de reconhecimento, desrespeito e falta de perspectiva no ambiente de trabalho. Então, a gente tem aí um agente extensor importante para entender o chefe que eu sou, o chefe que eu tenho. E essas coisas desencadeiam outras reflexões, como o assédio moral, o assédio sexual, o uso do poder burocrático, o uso do poder do mal, né? Quer dizer, há uma má intenção, eu quero agredir para destruir a pessoa, eu quero que ela se sinta agredida. Então, essas questões de violência no trabalho, também levam ao que a gente não deseja, que é a infelicidade.